Mais uma apaixonada pra você Banda Encantos, bebendo e amando Essa com certeza vai machucar demais É, quanto tempo faz que a gente se deixou E que nosso caso o amor já acabou Me faz falta o seu amor Vem Pamento nossas noites não serão as mesmas Esquece aquele frio que você passou O inverno acabou Mas se por acaso eu não sorri Venha com jeitinho passar um carinho em mim Que esse sorriso é só ter Agora sou eu quem vai te achar Não precisa mais me procurar Que a brincadeira acabou Eu sei Que a gente ainda vai se encontrar Que isso vai acontecer Um dia eu sei Uma saudade ainda vai ficar Tão forte ao ponto De você querer contar pra mim Show de bola Que isso vai acontecer Um dia eu sei Que isso vai acontecer Que isso vai acontecer Que isso vai acontecer Obrigado.